Dos cinco projetos, quatro tiveram parecer pela constitucionalidade aprovado e seguem agora para a Comissão de Administração Pública. São eles. O projeto que faz mudanças na organização judiciária do Estado, prevendo, por exemplo, a formação de grupos de comarcas. A proposta que altera cargos comissionados e efetivos na justiça militar, com a criação de postos nas carreiras de oficial judiciário, gerente, coordenador de área e assessor técnico especializado. E a matéria que modifica o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público, com a implantação de 250 cargos de analista, 30 de assessor administrativo e 450 de assessor jurídico. Sobre essa matéria, o relator apresentou uma sugestão. Foi inclusive uma mudança que foi feita em sintonia com a Procuradora-Geral de Justiça, no sentido de contemplar nesse projeto a possibilidade de pagamento do regime de plantão de servidores do Ministério Público. Situação que já existe hoje na instituição, mas que não havia ainda essa regulamentação. O outro projeto que passou na CCJ cria, extingue e transforma cargos comissionados no Tribunal de Justiça do Estado. Ele recebeu uma sugestão de mudança do deputado doutor Jean Freire, mas a emenda foi rejeitada. Esse IPL é prerrogativa de cada poder, ele tem autonomia para isso, mas não chamou a atenção quando ele revoga o dispositivo que trata do nepotismo. Eu sou contra o nepotismo em qualquer dos poderes. Já o projeto que estabelece um programa de residência jurídica para aprimoramento profissional de recém-formados em direito, que atuam no sistema da justiça, não avançou. O parecer do deputado Arnaldo Silva pela constitucionalidade foi lido, mas não foi aprovado. Isso porque o deputado doutor Jean Freire pediu vista, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o parecer. Neste caso, ele tem 24 horas para estudar melhor o documento.